Fala também do Aeroporto Internacional de Florianópolis, que está temporariamente fechado depois de um avião da Azul apresentar danos nos pneus durante o pouso. Quem traz pra gente informação sobre esse susto é a Isadora Aires. Conta, Isadora, qual foi a reação dos passageiros e qual foi a resposta da empresa pra isso. Boa tarde. Boa tarde pra você, Tainá. Boa tarde pra todo mundo que nos assiste. Apesar desse incidente, a Azul disse que a aterrissagem foi tranquila, os passageiros também conseguiram descer com segurança, assim como a tripulação. Em nota, a companhia aérea lamentou o ocorrido e disse também que está prestando assistência pra todos os envolvidos. Eles também informaram que, por conta dos danos, o avião ainda não conseguiu sair da pista por meios próprios. Já a Zurique Airport, que é a concessionária do aeroporto de Florianópolis, disse que está apoiando a companhia aérea pra liberar essa área o mais rápido possível. A CNN também entrou em contato com o terminal, mas ainda não tivemos retorno, Tainá.